Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas, em Portugal Continental. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação. Produção de spots, rádio e TV. Animação de espaços comerciais. Rádio Indoor, som ambiente. Ligue já, 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radio-mira.pt Sapateria Selin, encontra centenas de modelos para todos os gostos, numa área de 800 metros quadrados. Percorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado a seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapateria Selin tem sempre Calçado Nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos também na internet em selin.com.pt e também na Avenida Cidade de Coimbra, cedo e trinta e seis, na Praia de Mira, Sapateria Selin. Aguardamos a sua visita. Sextas-feiras, 21 horas, Fado à Sexta. Um programa a pensar nos amantes do Fado. Programa quinzenal, produzido e realizado por António Veríssimo e Jorge Jesus. Sextas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Porque é longa a minha sede Trago a alma insaciada Uma voz sem tona em tempo Haja oculta pela calada Sou a solidão do tempo Quando o nevoeiro serra Sou a estranha flor ao vento No esquecimento da terra Num intenso gesto da alma sou Esta pena de me achar tão só Tanto e tão pouco Ai, vida Ai, vida Boa noite, Mira Bom dia, boa tarde Conforme o local onde esteja a escutar O mais importante é que está na nossa companhia Na companhia da Rádio Mira A emitir desde Mira via internet Para o mundo Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Fado à Sexta Uma voz sem tona em tempo Que se oculta em tempo Que se oculta em tempo Calada No intenso gesto da alma sou Esta pena de me achar tão só Tanto e tão pouco Tanto e tão pouco Ai, vida Ai, vida Júlia Júlia Silva Júlia Silva, que já podem ver nos vossos pequenos ecrãs Natural da cidade do Porto É a nossa convidada de hoje No programa Fado à Sexta Antes de Continuar a dizer quem está por cá mais Quero desde já cumprimentar também Todo o nosso auditório que nos segue a partir do Facebook E um abraço especial para aqueles que nos seguem A partir da página oficial em www.radiomira.pt Hélder Alves Maria Páscoa Simões Uma mirense que nos escuta em Lisboa Joaquim Medeiros Nosso colega de rádio Grande Joaquim Medeiros Um grande abraço Para o Joaquim Medeiros Que nos escuta precisamente a cidade do Porto Grande colaborador da X-Rádio também Que envia as boas-noites Deseja um bom programa E manda um abraço Obrigado Joaquim Medeiros Um abraço para aí também Joaquim Silva, o homem da X-Rádio Também que nos escuta desde Matosinhos, no Porto Grande abraço para o Joaquim Grande colega de trabalho Grande amigo Que também envia as boas-noites para a Rádio Mira E o Joaquim Silva parece que se conhece Porque já disse que temos por cá Uma tripeira Portanto, acho que não leva a mal Pois não Claro, de todo De todo Herculane Carvalhosa também Está por lá Um grande abraço para o Herculane Também grande colega de trabalho No que diz respeito a estas lides da rádio Maria Páscoa Simões Envia já as boas-noites A Rádio Mira Boa noite Mira E ouvintes de todo o mundo Obrigado Maria Páscoa Dizia eu que Como já bem no Bosse Pequeno Ecrã A nossa convidada de hoje No programa de Fado à Sexta É a Júlia Silva Eu antes de começar este programa Quero fazer desde já Um agradecimento especial ao cantador José Fernandes Castro Pois é graças a ele que temos aqui em estúdio Hoje a fadista Júlia Silva Se não fosse o José Fernandes Castro Ainda não era hoje que cá tínhamos Quem sabe poderíamos ter um dia Um grande bem-haja Portanto ao José Fernandes Castro Que mais daqui a pouquinho estará connosco Via telefone em direto desde Genebra Agora sim, boa noite Júlia Boa noite Boa noite a todo o auditório Sejam bem-vindos à Rádio Mira Muito obrigada pelo convite Como foi feito E agradeço também ao Zé Porque o Zé é um amigo Que não deixa escapar nada nestas lides do Fado E está sempre em cima do acontecimento E portanto por intermédio dele Como acabou de dizer E estou aqui com um enorme prazer Seja bem-vindo então também à Rádio Mira Muito obrigada E também hoje tenho o meu companheiro Das sextas-feiras à noite De 15 em 15 dias Mês a mês É conforme se pode Boa noite António Boa noite Jorge Boa noite Júlia Boa noite a quem nos está a ouvir Os nossos visualizadores E a quem nos está a ouvir Através do site da Rádio É um presente a ele aqui Muito obrigada Que já tive a oportunidade de a ver a cantar E vamos desenvolver durante o programa Aspetos do Fado Da vida do Fado Que ao fim e ao cabo É para isso que nós estamos aqui Claro Exatamente Eu só esqueci-me aqui De um pequeno grande pormenor É que o primeiro tema que ouvimos Tem a letra e música De Jorge Fernando Portanto peço desculpa ao Jorge Fernando Porque não Não lhe fiz referência no início Mas vale mais tarde do que nunca Conosco também ali Muito sossegadinho Está o Tomás de Pauzeiro Nosso guitarrista aqui De Mira Boa noite de baixo Pois não está Não está É bem só para assistir Mas daqui um bocadinho Ainda faz aí uma guitarradazinha Quanto mais não seja Para a Júlia também apreciar aqui Os dotes do nosso jovem Estou à espera disso Estou à espera disso Nós precisamos muito de jovens A tocar guitarra Bem-vindo também Ao estudo da Rádio Mira O Sr. Manuel Que segundo já ouvia Ao GPS de alguém Portanto Bem-vindo Eles estão por cá Sossegadinhos Para assistir ao programa Com certeza Aliás o Fado à Sexta É Portas Abertas Quem quiser Pode vir Que são bem recebidos Mas quer ver Que traga vinho Venham para aqui Como eu De Monjabanara Prontos Vinho Vinho Ora bom Vamos aqui Antes de começar A nossa conversa O Joaquim Silva Diz Viva ao Fado Pois com certeza E cá temos o nosso amigo José Fernandes Castro Que envia as boas-noites A todos E viva ao Fado Boa noite José Fernandes Castro Boa noite Zé Grande abraço Anjo Terra Não sei de onde é que nos está A escutar Ah está Ele diz Boa noite Desde a Suíça Um grande abraço Para toda a comunidade portuguesa Espalhada pela Suíça O Herculano Carvalhosa Envia as boas-noites Também à Rádio Mira E aos convidados Obrigado Herculano O Joaquim Silva Diz ainda Para quando Essa gala do Fado Jorge Jesus José Fernandes Castro É verdade Andamos aqui A pensar numa gala do Fado Mas a coisa tem estado Difícil Mas com certeza Que se vai fazer Joaquim Então com a tua ajuda Que será preciosa Com certeza Que se vai fazer Olha o Joaquim Silva Diz que domingo Terás vinho Boa, boa Portanto Joaquim Silva É a vossa conterrânea Do Porto Júlia Portanto Antes de mais Obrigado por ter deixado O conforto Do seu lar Para vir do Porto Até Mira Para este é um prazer Para este programa E uma pergunta Que é da praxe Que se faz Praticamente A todos os artistas Sejam eles Fadistas ou não Passam por aqui É que Como e quando É que começou a cantar o Fado Neste caso Olha, no meu caso No meu caso Eu não comecei muito cedo De pequenina, não Comecei de pequenina A ouvir A ouvir, sim Houve sempre o Fado Em minha casa Aliás, a minha mãe Cantava bem E eu estava sempre Embebecida Olhando-a e ouvindo-a E isso para mim Se calhar marcou-me Mas foi muito mais tarde Que comecei a cantar Já com uma idade madura Embora eu Antes Porque eu vivia em França 26 anos E claro Que antes de ir Cantar o Lava Às vezes Nas coletividades Lá ao pé de casa E para amigos E essas coisas Mas mesmo a sério Quando depois fui para a França Sentia aquela falta Aquela necessidade Porque nós quando estamos Fora do país Falta-nos tudo Até os cheiros E isso levou-me a procurar Sítios onde havia Fado E então Um sítio que eu encontrei Que não podia ter sido melhor Era um restaurante Que infelizmente Agora não Não existe Mas que Onde se reuniam Todos os Fadistas Que estavam ali em Paris E à volta de Paris E não só Mesmo os que iam daqui De Portugal para atuar lá Era o encontro Dos Fadistas E pronto E foi ali que eu comecei a crescer Foi também o meu berço Também numa rádio Que existe Uma rádio portuguesa Que é a Rádio Alfa Que existe É uma rádio Que existe na região de Paris E que abraça Todos os artistas Que por lá passam Pronto E comecei a frequentar Porque foi a saudade Foi a falta que me fazia O ouvir Fado O estar no Fado O ouvir Comecei a cantar E depois nunca mais parei Foi É aquele ciclo vicioso Que se faz, não é? Nós não conseguimos parar Costuma-se dizer Que quem se quer ver Sempre se encontra, não é isso? Também, também Também E o encontro com o Fado É sempre Pelo menos quem o sente Quem o sente É Como disse bem Quem o sente É preciso O Fado é mesmo Era o que eu estava a dizer Ao cá O Fado vai muito Para além da voz Claro Não é? Mas O José Fernandes Castro Diz que estamos Sob escuta Portanto portem-se bem Claro Portanto é o que eu digo E isto vindo do José Fernandes Castro Já não é novidade Pois não Pois não Porque é alguém que tem sempre o amor O humor em alta Grande abraço José Fernandes Até daqui a pouco Boa noite também para a Alice Caramuz Que nos envia as boas noites Boa noite para o Fernando Ferreira Também é um grande colaborador da Rádio Mira Júlia Júlia Em certa altura da sua biografia Diz que Começou por cantar em restaurantes típicos Que é a única universidade De Fado conhecida Eu acho Quer só desenvolver um bocadinho Eu acho Isto é a minha opinião Claro Mas não há universidades de Fado Por exemplo Os tempos antigos Eu vou falar Só posso falar neste nome Amália por exemplo Não aprendeu nenhuma escola Nenhuma universidade Não é? O Fado Nasce-se connosco E depois é praticando E nada melhor no meu ver Do que numa casa de Fados Onde está tudo reunido Para que o Fado aconteça E daí eu dizer que Frequentando as casas de Fado E os sítios onde há Fado e Fadistas É aí que nós vamos aprendendo Uns com os outros Porque nós Eu agora Há aquela frase Célebre Fado Que diz Quanto mais sei Mais sei que menos sei E eu tenho consciência disso plena E eu cada dia que passo Acho que Ih Eu tenho tanto para aprender Meu Deus Portanto E nós no meio dos Fadistas E eu pelo menos senti isso No meio dos Fadistas Pessoas com muito mais experiência que eu E que De quem eu ouvia Ou melhor Eu bebia aquilo Eu Os conselhos que me davam Eu dizia Pronto Estou no sítio certo E estava E estava Porque finalmente Foi no meio de todos Que eu Que eu fui desenvolvendo E Pronto E aprendendo Sempre a aprender A Júlia é uma grande Fadista Não sei se foi à Universidade Nem se não Mas é uma grande Fadista Que eu já tive a oportunidade De assistir Ao vivo E gostei imenso Muito obrigada Muito obrigada Boa noite também Para o Virgílio Madaleno Nos envia por cá Boas noites À Rádio Mira Obrigado Virgílio Não sei de onde é Que o Virgílio nos está A seguir Mas se ele assim o entender Poderá Dizer Júlia Vamos Oferecer aos nossos ouvintes Mais um tema Que desta vez Tem Letra de sua autoria E a música É de quem? Veríssima Júlia Silva Júlia Silva Na música De Pedro Rodrigues É isso? Fado Primavera Não É Fado Primavera Se é canção de noite perdida É no Fado Primavera Exatamente É para mim a maneira De ver o Fado É uma das minhas visões Do Fado Era isso que eu lhe ia pedir Essa letra explica isso Ia-lhe pedir Que falasse um pouquinho Sobre este tema Uma vez que A letra de sua autoria É isso É a maneira como eu vejo o Fado Ou melhor Alguns pontos de vista Meus Meus Muito Muito meus De eu analisar o Fado Do que é o Fado Com certeza Então vamos ficar então Com a canção de noite perdida Na voz de Júlia Silva Chamam ao Fado Ilusão Dizem não ter afeição Por nada E por ninguém Vai mundo fora É vadio Até canta o desafio Não conhece Não conhece Pai nem mãe Não conhece Vai mundo fora É vadio Até canta o desafio Não conhece Pai nem mãe Canção de noite perdida Canção de noite perdida Mudou o destino da vida Impõe sua tradição Faz reviver a saudade Vai mentindo a verdade E rima com solidão Faz reviver a saudade Vai mentindo a verdade Vai mentindo a verdade Vai mentindo a verdade E rima com solidão Vivo sempre à média luz Uma tristeza traduz Até faz chorar a dor Mas diz alguém E continuo O Fado é o nosso hino Nossa vida E nosso amor Mas diz alguém E continuo O Fado é o nosso hino Nossa vida E nosso amor Trouxe-o a mim Passo a passo E na força de um abraço Guardei-o no coração Como quem guarda o mundo No espaço de um segundo 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 De sua mão Como quem guarda o mundo No espaço de um segundo Fundo na palma da tua mão Bravo, bravíssimo. Muito lindo. Parabéns. Obrigada. 21 horas e 18 minutos em Portugal continental, assim como na Madeira, menos uma nos Açores. Se só agora se ligou à Rádio Mir, esta é mais uma emissão de Fado à Sexta. Hoje com a fadista Júlia Silva, aqui em estúdio, ao vivo e a cores. Júlia, tem algum ou alguma fadista como referência? Olhe, sinceramente, não tenho. Não tenho. Nunca tive. Tenho fados que gosto mais do que outros e que me dizem mais do que outros e, portanto, vou mais por aí. Vou mais por aí. Claro que gosto mais de umas e de uns que outros, mas não. Nunca tive referência e nem nunca procurei seguir ninguém. Às vezes diziam-me, ah, porque fulana ou fulano canta assim, não divido. É assim, mas ele canta como... Porque eu, para mim, acho que o Fado é isso mesmo. É nós podermos estar aqui, por exemplo, aqui neste estúdio e podíamos estar dez fadistas, cantávamos todos o mesmo Fado e cada um dava-lhe a sua interpretação. Exatamente. E, portanto, nunca tive, nunca tive, não, nunca tive. Sinceramente, não. Não posso dizer que sim, porque... Sim, e normalmente quando se tenta imitar... Nunca dá resultado. Nunca dá resultado. Nunca dá resultado porque depois vai-se fazer a comparação, não é? Depois vai haver a comparação e vai dizer, epá, aquilo não é bem assim. Há uma diferença, não é? Portanto, mais vale cantar como... Como nós o sentimos, esse poema que estamos a cantar, não é? Exatamente. Eu não canto, mas pronto, mas... Mas encanta. Mas encanta. Encanto. Não canta, mas encanta. Mas às vezes acompanho e também saber a diferença. Claro, evidentemente. As pessoas têm que cantar aquilo que realmente estão a sentir. Nós não podemos adotar um sentimento dos outros de jeito nenhum. Não, nem podemos cantar os fatos todos, porque há muitos fatos que eu gosto e que eu digo... Mas para eu cantar, não. Não sei se me faço entender. Quer dizer, não podemos, não nos identificamos. Exatamente. Não é? E há fatos lindíssimos que nós gostamos... Exatamente, gostamos de ouvir, mas não quer dizer que hoje vamos cantar ou tocar ou... Temos que nos identificar minimamente com aquele poema, senão não dá. Isso. Exatamente. Numa parte da biografia da Júlia, diz que participou em muitos concertos por toda a França e dos países... Ao lado. Os países imítricos. Como é que nos pode descrever, ou neste caso dizer, como é cantar o fado lá fora, ou melhor, fora de portas? Há outro sentimento? Há mais respeito pelo próprio fado? Ou é exatamente como se estivéssemos em Portugal? Olha, não é assim, não, não é de tudo como se estivéssemos em Portugal. Porque nós lá fora, todos os portugueses que vão para fora, e só esses portugueses que estiveram lá fora, é que sabem dar valor. Porque a gente pode dizer, eu imagino, mas não imagina nada. Tem que se passar. Temos outra emoção, nós somos mais portugueses. O Jorge já passou, já sabe. Pronto, pronto. Então, com certeza, sabe daquilo que eu estou a falar. As pessoas, ah, eu imagino. Não imagina, não. Temos que estar lá. Temos que sentir aquilo, não é? E, portanto, eu sentia-me mais portuguesa lá. E entregava-me mais à minha paixão. Como é que é dizer? Mas depois também depende dos sítios, não é? Porque eu costumava dizer que quando não havia bacalhau nem feijões, que as pessoas sentiam mais. Não estavam a comer. Estavam ali para o fado. E isso ultrapassa a língua. Ultrapassa essa barreira da língua, que é muito importante. Mas, no fundo, há melodia, há o sentimento, há a voz, há as guitarras. O próprio ambiente. Não é? O próprio ambiente. Mas, mas... É incomparável. É incomparável. E depois nós sabermos que estamos a cantar para pessoas que não percebem o que nós estamos a dizer, mas que estão a entender, de alguma maneira, o que nós estamos a cantar. Porque o fado é o passar da mensagem. A mensagem tem que ser passada, não é? A expressão, a expressão. Exatamente. Portanto, se há respeito. Também perguntou-se se as pessoas respeitam mais. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Já se sentiu alguma vez, de tal forma, perturbada com o barulho? Quando está a cantar? Já. Infelizmente, já. Isso em Portugal. E agora vou dizer... Isso em Portugal. Desculpa. Em Portugal. Em Portugal, também. Maioritariamente em Portugal. Eu tenho a vontade de dizer que pode acontecer. Não devia. Não devia. Não devia. Não devia. Porque é mau para eles. Porque, é assim, se nós não tivermos concentrados no que estamos a fazer, não podemos passar a tal mensagem. Não é? Só que eles também, às vezes, não percebem isso. Mas depois vai pagar o justo pelo pecador, porque há aqueles ao lado que querem ouvir e que estão ali concentradíssimos e está aqueles ali ao lado que estão... Mas isso são coisas que nos ultrapassam. Nós não podemos, não podemos, não é? Sem dúvida alguma. Tem que... Não quero dizer que não perturba um bocadinho. Júlia, vamos passar a mais um tema. Penso que com a letra sua também, não é, Veríssimo? Duas paixões. Com a letra de Júlia Silva e a música de Raul Pinto. Exatamente. Fado Raul Pinto. Quero dizer alguma coisa. Esse fado, assim, foram palavras que me foram saindo, assim, tão espontâneas que eu própria não estava a perceber muito bem porque é que aquilo se estava a passar. Mas é uma mistura de sentimentos, porque era o que eu deixei em Portugal e o que eu tinha lá. Que era muito difícil de conciliar as duas coisas. Não dava para ter um PECA e... Falava, não, isso falava de amor, falava de saudade, falava de tudo. Mas convido-vos a ouvir e depois... Com certeza. Vamos ficar, então, na voz de Júlia Silva, Duas Paixões. O que está perto eu adoro, pelo que está longe choro. E apesar de distante, penso nele a todo instante, vive no meu coração. E apesar de distante, penso nele a todo instante, vive no meu coração. Faz parte do meu passado, e mesmo não estando ao meu lado, ilumina o meu presente. Representa o meu futuro, e é o amor mais puro, mesmo estando ausente. Vivo estas duas paixões, amo estes dois corações. O que está longe é saudade, mas é amor de verdade, porque sou a sua mãe. O que está longe é saudade, mas é amor de verdade, porque sou a sua mãe. O que está longe é saudade, porque sou a sua mãe. Obrigada. A gente não esteve a ouvir a quase nada, mas... Não, mas a gente... A gente, ponto e vírgula. Eu estive a ouvir com muita atenção. Doutor Ricardo. Estava com ouvir-me num lado e outro no outro. Júlia, já gravou até ao momento quatro CDs de fada? Segundo consta, se calhar, seis. Seis, seis, seis. Então tem que alterar lá a sua biografiazinha para seis. Portanto, já gravou seis CDs de fada, e chegou a gravar um outro para crianças. É, cheguei a gravar, cheguei a gravar... Pode mostrar, pode mostrar aqui para a câmera. Aqui. Este disco, são 27 temas, aquelas músicas que nós cantávamos no tempo de escola, As Pombinhas da Catrina, o Atirei o Pau ao Gato, mas tem a particularidade que foi gravado com guitarra portuguesa e viola. Portanto, com o mesmo acompanhamento do fado. E, segundo eu sei, segundo eu sei, penso não estar enganada, penso que... Também não houve outro, de certeza. Que não há nenhum disco, assim, para crianças, com as guitarras do fado. Com acompanhamento de guitarra portuguesa. É, é. Portanto, eu fui buscar as músicas ao cancioneiro, na altura, pronto, para ir buscar aqueles temas antigos, isto foi para uma editora francesa, não foi, não tem nada a ver com portugueses, está gravado em português, claro. Sim. Tem um livrinho dentro com as músicas todas traduzidas em francês, porque ele foi vendido em França, e tem essa particularidade, e está muito, muito, muito engraçado, porque, pronto, tem muitas entradas de fados tradicionais, que depois eles vão buscar os guitarras, guitarristas, e depois continuam com a música, está realmente muito engraçado. Infelizmente, agora já não está à venda na FNAC, só naqueles sites da internet. Exatamente. E um dia destes também poderão ouvi-lo a partir da Rádio Mira, se a Júlia assim o entende. Porquê não? Exatamente. Eu, portanto, disse que também participou em outros CDs, para outras músicas. Também gravei um... aliás, era um álbum de cinco CDs, com músicas de quase todo o mundo, não vou dizer de todo, porque também seria pretensão, mas quase todo o mundo, onde me pediram para gravar, onde me pediram para gravar cinco temas, cinco temas conhecidos da Amália, porque Amália era o nome que vendia, não é? Que vende no estrangeiro. E então gravei cinco temas, conhecidos da Amália, vou dar de beira à dor, gravei também um em francês, que foi escrito pelo Charles Aznavour, que é Ai Morrer Portois, Barco Negro, e mais dois, que agora não me lembro, mas também não interessa, e também então fiz parte desse... músicas do mundo, músicas do mundo. Também, também, portanto, também tive esse prazer de o fazer, e foi muito interessante, porque tem músicas realmente de todo o mundo, ou quase todo o mundo, e portanto, tem aqui cinco fados. Bom, mas tem até fados portugueses, é o que interessa. Tem, claro, claro, claro. Com o fado, passou também algumas televisões, mas já iremos lá. Ok. Antes disso, vamos a mais um temazinho, Barista. Mais um fadinho? Fado das Queixas. Fado das Queixas? Por exemplo, Fado das Queixas. Vamos lá queixar, então. Com música de Federico de Brito e Carlos Rocha, é isso? Exatamente. Antes, eu sou obrigado a fazer aqui, a ler um comentário. Neste caso, é uma pergunta para a Júlia, do nosso querido amigo José Fernandes Castro. Ele diz, Júlia, como foi a entrada no circuito fadista português? Depois de ter... Pois, eu gostava... Ele deve estar a ouvir, não é? Mas depois que escreve aí o que é. Do circuito fadista português, depois de ter vindo de França, é isso que ele quer dizer? Ou depois de passar agora mais tempo, agora, ultimamente, é isso? Ele está a ouvir, com certeza, e já... Deslaça isso, Zé. Eu penso que é isso que eu quero perguntar. Provavelmente. Portanto, vai demorar alguns segundinhos... Claro, não faz mal. Até que ele responda. Entretanto, vamos então ouvir mais um fado na voz da Júlia Silva, intitulado Fado das Queixas, não é assim? Sim, para aí cima. Exatamente. Com letra de... Federico de Breto e Carlos Rocha. Música. Com certeza. Por que te queixas de mim, se eu sou assim como tu és? Barco perdido no mar, que anda a bailar com as marés. Tu já sabias que eu tinha o queixo-me do mesmo ciúme que eu sempre embalei? Tu já sabias que amava de veras também quem tu eras? Confesso, não sei. Não sei quem és, nem quero saber. Errei talvez, mas que deu-te fazer? A tal paixão que jamais fundará. Por a ilusão, ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá, o que mais sofreu. Diz lá, que o resto sei eu. Porque me queixo eu também do teu desdém que me queimou. É o queixar-me afinal de um temporal que já passou. Tu nem calculas as barbas são essas e quantas promessas calamos na voz. Tu nem calculas as bocas que riam e quantas podiam queixar-se de nós. Não sei quem és, nem quero saber. Errei talvez, mas que deu-te fazer? A tal paixão que jamais fundará. Por a ilusão, ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá, o que mais sofreu. Diz lá, que o resto sei eu. Não sei quem és, nem quero saber. Errei talvez, mas que deu-te fazer? A tal paixão que jamais fundará. Por a ilusão, ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá, o que mais sofreu. Diz lá, que o resto sei eu. Espetacular, veríssimo. Veríssimo que é um homem da música de fado. Eu falo das queixas, é um fado mais... Mais embaladinho. Mais animado. Mais embaladinho. Voltando à questão do José Fernandes Castro, portanto ele diz, exato... É isso. Pronto, Zé, eu também pensava que era isso que me estavas a perguntar. Olha, não me vou queixar. Pelo contrário, fui bem recebida por um meio fadista, aqui, pronto, vou dizer, no Porto, que é onde me encontro mais tempo. Os colegas receberam muito bem. Mesmo aqueles colegas que organizam noites de fado, têm feito vários convites e, portanto, não me posso queixar. Fui muito bem recebida, muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Para dizer a verdade, estando eu afastada há tanto tempo e não conhecendo praticamente ninguém no meio do fado, sim, todas as vezes que vinha a Portugal eu procurava o fado, mas não podia nem de longe conhecer toda a gente, portanto, estou muito feliz por isso. Estou muito feliz. Fui muito bem recebida. Um fadista tem sempre aceitação em qualquer lado, não é? No meio fadista. Devia ser, devia ser. É impossível ficar esquecido. Como o José Fernandes Castro diz, como ele sabe que os fadistas não gostam de sombras, bem nesse conceito, a pergunta dele, não é? Eu sei, Zé, eu sei, mas olha, no meu caso, não me vou queixar, seria ingrato. Seria muito ingrato da minha parte. Com certeza. 21 horas e 37 minutos. Se quiserem colocar algumas questões à nossa convidada de hoje, Júlia Silva, fadista, natural do Porto, que se deslocou até ao estudo da Rádio Mira hoje e que eu volto a agradecer ter saído do conforto não está muito frio, mas ainda se está bem à lararém. Quando se faz aquilo que se gosta, não há problema nenhum. Acredito que sim. Estava eu a dizer há pouco que, portanto, como o Fado passou em algumas televisões, rádios, jornais, revistas, e através dele foi convidado inclusivamente pela França 2 e Arte, portanto, dois canais de televisão, para uma série de telefilmes. É, foi o Fado, e por isso é que eu digo obrigada, Sr. Fado, porque realmente... Pronto, eles procuravam... Eles procuravam alguém que não fosse uma atriz. Eles queriam pessoas amadoras, que tivesse alguma à vontade com as câmaras e que tivesse de alguma maneira... Pronto, que fosse desenvolta para poder fazer isso. e convidaram-me porque acharam que eu tinha o perfil exato. E, portanto, foi por intermédio do Fado, porque foi no Fado que me conheceram. E foi daí que pensaram em mim, para me convidar para ir fazer o casting. E eu fui. E sem esperança nenhuma de que ia ficar, porque aquilo não era nada à minha praia, não é? Mas começou muito espontâneo e muito expressivo a falar, dizem eles. E canta bem. Mas não foi para cantar. Não foi para cantar. Não, não, não. Não foi para cantar. Era um telefilme até sobre o racismo, porque é uma família portuguesa. Que está na moda, não é? Em que eu... Pronto. É o chamado de atenção. É o tal chamado de atenção para o racismo, não é? Exato, sim, sim. Portanto, eu fazia a família portuguesa, havia uma família árabe, e daí o conflito das raças, das religiões. Pronto. Resumindo. Por causa do Fado, fui escolhida... Escolheram-me para ir fazer o casting, fiquei, fiz um telefilme, e depois nove episódios, que me deu uma experiência que eu nunca estava à espera, não estava à espera de ninguém. Incrível, não é? Eu costumo dizer, e é verdade, eu nunca procurei nada. Eu nunca procurei ir fazer um espetáculo aqui ou ali ou ao outro lado. Nunca. Veio-me tudo parar à mão. Ninguém pode dizer, tu vieste-me dizer, eu quero integrar aquele elenco, eu quero... Nunca. Maravilha. Foi tudo porque me convidaram e, portanto, disso. Tenho, assim, uma pontinha de orgulho. E nunca é tarde mais, também, para termos, então, em direto, já desde Geneve, o nosso querido amigo canta-autor. Além de ser autor, além de cantar, é nosso amigo, o José Fernandes Castro. Boa noite, José. Boa noite. Isso do amigo é para vermos bem. Vamos escrever como é que é. Pronto. Eu sei que prefere as amigas, mas tudo bem. Tudo bem. Eu tenho a tendência de confundir as coisas. Somos conhecidos, amigos é outra história. Já te pedi dinheiro e lubei um mega, está bem? Quem não conhecer este José Fernandes? Olá, Zé. Boa noite. Boa noite. Posso? Sim, Zé, sim. Ah, bom. Em primeiro lugar, boa noite, Mira. Essa belíssima localidade do nosso país. Olha, desculpa, Zé. Desculpa, 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 mas em primeiro lugar está o Benfica. Perdão? Queres que me ligas já ou queres pedir desculpa? Se me ligas já ou pedes desculpa? Prontos, pede-me lá desculpa, amigo Zé. Pede-me lá desculpa. Estávamos a falar bem e depois tinhas que estragado. Não, é bem sabido que a Fado, Futebol e Fátima têm que se juntar sempre, não é? Portanto... Não, que estou de parabéns ao Sporting, que foi a única equipe que ganhou, ok? Ok, peço desculpa por ter cortado, mas olha, não resisti, teve mesmo que sair. Está-se desculpado, está-se desculpado. Olha, boa noite, boa noite, Míra, essa magnífica... Pela parte que me toca, muito obrigado. E boa noite, para si também. Boa noite aos ouvintes da rádio, boa noite aos amigos Jorge Felipe Antônio Veríssimo, boa noite à minha querida Júlia Silva, boa noite à Manel Silva, boa noite ao meu nosso e ao GPS, não é? Não é? Não é o GPS. Está muito boa. Portanto, boa noite a todos e em nome do Fado, obrigado por este magnífico contributo que vocês estão a dar à canção nacional. Quanto à Júlia, eu quero agradecer aqui publicamente e fora exatamente a mesma coisa se nós estivéssemos a falar na BBC de Londres, que tem seguramente mais ouvinte do que tem a Rádio Mira. Penso eu, não tenho a ideia de essa convenção de dizer. Não sei não, mas... Em português não, com certeza. Talvez tenha. Não, quero agradecer à Júlia a amizade, a amizade que nos une, que não sendo uma amizade muito constante, porque estamos separados para esta coisa dos quilómetros, mas eu sempre que encontro a Júlia fico muito feliz, porque enquanto uma pessoa fantástica, a Júlia é uma pessoa extraordinária sob o ponto de vista pessoal, é uma pessoa extraordinária sob o ponto de vista humanitário e é uma artista fantástica, e é uma artista fantástica. Eu tive o presente já de tarde meia das vezes com a Júlia, se calhar estou exagerado, mas as poucas vezes que estive na companhia dessa grande senhora, fiquei com a certeza de que o Fábio está em grande sentido com a presença de pessoas como a Júlia. E o curioso, a Júlia tendo uma carreira muito cheia, muito cheia, porque essa senhora foi figura de cartaz para isso durante muitos anos, tendo uma carreira muito cheia, muito completa, não se põe em bicos de pés em nada nenhum, é de uma humildade extraordinária, portanto, resumindo, a Júlia é o género de pessoa que eu gosto particularmente, para além disso tem realmente um marido extraordinário, o Manuel Silva, que é de uma simpatia extrema. artistamente, o mais curioso é que nós temos estado a ouvir temas que a Júlia já gravou há, eu disse 10 anos, eu apontei aqui 10 anos, mas não, essas gravações já têm mais de 10 anos, uma delas está a caminhar para os 20 anos, que é uma gravação de 2001, e isto equivale por dizer o quê? Equivale por dizer que a Júlia hoje é uma artista, seguramente é uma artista, é uma artista diferente, por quê? Porque ao longo destes anos a Júlia foi amadrecendo, obviamente, o fado dá-nos um amadrecimento com o tempo, ninguém sabe tudo, e é com o tempo que nós vamos amadrecendo, que nós nos vamos formando mais tradistas, e a Júlia mudou significativamente para aquilo que eu estou agora, a Júlia está mais destinada, a Júlia tem um novo abortório, a Júlia usa de uma maneira exemplar a experiência que foi acumulando ao longo destes anos. Portanto, o que eu quero dizer, para ilustrar este meu contato, é que o fado está, na verdade, de parabéns, e está tendo que agradecer. O fado em geral, em particular, a minha cidade, onde a Júlia está movimentando artisticamente, no Porto, não pode até o tempo que vem, mas há sempre um lugar para mais um artista. Oh, José, José, desculpa interromper-te, José Fernando, desculpa interromper-te, nós estávamos, estou a vir, na perfeição, quase, e agora, estes últimos segundos, não sei se mudaste de lugar, ou se saíste da cadeira para o sofá, mas a ligação já não estava tão boa. Ah, agora sim, agora sim, agora está ótimo, podes continuar, desculpa. Não, recebi, foi uma fatura e se calhar fiquei um bocadinho nervoso. Ah, bem parecia, bem parecia, bem parecia. As faturas aparecem e eu fico logo nervoso. Agora está ótimo. Pronto, não sei onde é que me perder, mas eu estava a dizer que o Porto está de parabéns e está grato à Júlia Silva por ter voltado, porque, apesar de haver do Porto muitas, muitas pessoas a cantar bem, muitas mulheres a cantar bem, a Júlia não é mais uma. A Júlia marca a diferença e, portanto, o Porto está de parabéns porque é sempre uma mais-valia e o Fado está seguramente mais em grande sentido com a presença desta grande senhora, desta grande amiga que eu respeito, que eu admiro, de quem eu gosto imenso e com o que me quero encontrar este tempo que vai a Portugal. Faço estante de fazer os possíveis e os impossíveis para estar com a Júlia. Com muita clara minha, peguei-me no nosso último encontro, era para ir a uma casa deliciosa onde o Fado acontece e, por motivos que não vou agora aqui explicar, obviamente, não pude marcar a presença. Mas, mas brevemente, vou me encontrar, vou lhe dar mais um beijinho. E agradecer-lhe, agradecer-lhe a classe que ela empresta ao Fado. O Fado está de muito grato e eu, particularmente, também. agradecer-lhe a Júlia de tudo que ela tem feito pela Canção Nacional e não só, mas, especialmente pelo Fado e agradeço ao Fado que temos a minha amiga. Ó, Zé, eu nem sei o que é que é de responder a isso tudo, porque tu realmente... Está combinado, está combinadíssimo. Está combinadíssimo, não há problema nenhum. Não, não é para agradecer-lhe a Júlia. Não, claro que a amizade não se agradece e, como tu disseste ao bocado, não estamos muitas vezes juntos, mas, como se costuma dizer, a amizade não precisa de estar, precisa de ser. E nós sentimos isso a cada vez que nos encontramos, não é? É um prazer enorme, acrescido e pronto. Não sei mais o que tenho de dizer. Recordo-me quando fui um fim de semana a Paris e fui recebido de uma forma fantástica no restaurante onde tu estavas a fazer Fado. Eu, sinceramente, não me recordo o nome do restaurante. Era o Expresso. O Expresso. era o Expresso. E fui recebido de uma forma extraordinária quer por ti, quer pelo Manel, quer pelos guitarristas que estavam lá nessa hora. Mas, ó meu querido, também para te receber só assim, não é? Eu não esqueço o Vídeo Silva. É. Portanto, tenho isto, estas coisas que são para se agradecer. Eu guardo religiosamente na gaveta da minha memória as coisas boas que me vão acontecendo. E conhecer-te e ao teu marido foi uma das coisas boas que me aconteceu. Obrigada. e que eu vou guardar para o resto dos meus dias. Tudo isso é recíproco e tu sabes. Muito obrigada. Obrigada do fundo do coração. Um beijinho. com isto e tudo bom para vocês. Jorge Felipe, António Varíssimo, bem hajam e pensem seriamente em fazer o programa todas as sextas-feiras. Isto 15 em 15 dias não salva nada. José Fernandes, José Fernandes, espera aí, não vais ainda embora. É uma bela ideia, mas, não sei depois como é que vamos pagar os ordenados. Olha, José Fernandes, eu já o fiz no início do programa, mas aproveito a ter aqui em direto via telefone desde já agradecer-te pelo facto de a Júlia estar aqui hoje porque foi graças a ti ou melhor, é graças a ti que a Júlia está aqui hoje na Rádio Mira. Portanto, um muito obrigado da minha parte, da parte da Rádio Mira como tu sabes. A Júlia não está graças a mim. A Júlia está graças ao sábio e eu também pequeno. Olha, tens que encostar um bocadinho mais o telefone aos lábios, está bem? Assim está, assim está ok. Estou com os lábios pintados e fica o batom no ecrã. Já descobri porque de vez em quando já descobri porque de vez em quando o som foge. Pinto tempo os lábios, não é? Pinto tempo os lábios para ficar mais bonito. E então tenho medo de sujar o monitor. Olha, desculpa lá, eu fui deselegante, deixa-me mandar um abraço ao esse jovem que tem seguramente a mão de filha e faço as questões. Estás muito longe do telefone. Hã? Estás muito longe do telefone. Estava também agora sim. Agora estás a ver. Permitidas. O telefone não é meu e desde quando o dono aparece eu respondo. Agora está perfeito. Não saias dessa posição que está perfeito. Então pronto, vou estar aqui tipo estátua do... Quase estátua do rio. Queria dar um abraço ao Tomás, ao Tomás, esse magnífico jovem mas que é um magnífico guitarrista, já é um magnífico guitarrista e que tenha à espera dele uma carreira brilhante se eventualmente ele quiser. Portanto, um abraço para o Tomás. Ok, ele está a ouvir e se quiser dizer alguma coisa também o pode fazer. Um abraço. Pronto. Está dito. Olha José, já agora para terminarmos então e darmos seguimento ao Fado porque é o que os nossos ouvintes querem é Fado que é mesmo assim e por falar em Fado por falar em Fado deixa-me aqui não sei se seria bom eu ser eu a dizer talvez fosse melhor tu onde é que as pessoas podem ouvir Fado 24 horas por dia. Podem ouvir Fado 24 horas por dia na Rádio Bocas do Fado que é uma rádio que eu tenho um canal de rádio que eu tenho graças ao Jorge Filipe não era nada disso exatamente e portanto é uma rádio que se dedica única e exclusivamente ao Fado não há publicidade não há nada há sinais horários e Fado não há mais nada exatamente 4 horas por dia rádio rádio bocas do Fado ponto com exatamente mas se as pessoas forem ao blog Fados do Fado que é um blog que eu criei em 2008 as pessoas automaticamente começam a ouvir a rádio portanto tenho que te agradecer Jorge foi graças a ti que tudo isto foi possível não não quero culpas nenhumas José Fernandes um grande abraço continuação de boa audição e desse lado porque sei que vais ficar até ao fim e escrever ou comentar algo que assim o entendas e cá te espera então 2 a 15 dias está bem muito obrigado por tudo e deixa-me enviar um abraço ao Júlio de Silva da cidade do Porto o nosso o quinto a rádio que com quem eu estou em falha porque tenho que me encontrar com ele obrigatoriamente abraço e beijo para todos está bem beijinhos grande abraço José e uma noite feliz obrigado 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 e foi José Fernandes Castro em direto via telefone claro desde desde Geneve na Sebiça é sempre bom falar um pouquinho com os colegas de Fábio é ótimo e então o José como toda a gente teve a oportunidade de ouvir nunca ninguém está triste ao pé do José ele é impossível não é mas sempre apropriado sempre naquele sítio certo sempre não é sem dúvida alguma eu peço desculpa de vos interromper quero enviar um grande abraço até ao Brasil porque está por lá o nosso conterrâneo José Távora o mirense no Brasil ele envia um abração para os amigos da Rádio Mira Jorge Jesus Ivaríssimo deseja-nos ainda um bom carnaval e força Rádio Mira do José Távora de radicado no Brasil grande abraço José Távora já há bastantes anos bom antes de acabarmos pôr a conversa em dia vamos então oferecer mais um tema aos nossos ouvintes na voz da Júlia Silva amor de mel pode ser veríssimo amor de fel pode ser amor de fel os dois os dois e já agora com a letra da Amália e a letra da Amália e Carlos Gonçalves com a música exatamente tem um amor que não posso confessar mas posso chorar amor pecado amor de amor amor de mel amor de flor amor de fel amor maior amor amado tenho um amor amor de dor amor maior amor chorado em tom menor em tom menor maior fado choro a chorar tornando maior o mal não posso deixar de amar o meu amor em pecado foi Andorinha que chegou na primavera eu era quem era amor pecado amor de amor amor de mel amor de flor amor de fel amor maior amor amado tenho um amor amor de dor amor maior amor chorado em tom menor em tom menor melhor o fado choro a chorar tornando-o maior o mal não posso deixar de amar o meu amor em pecado choro a chorar choro a chorar o meu amor tocado em tom de menor chorando amor de dor dor de um bem mal a mal amor de amor amor de fel muito bom sem dúvida alguma lá com alguns instrumentos lá no fundo que dão um toquezinho diferente sem dúvida alguma o José Távora como eu estava a dizer que nos escuta no Brasil diz ainda aliás faz referência aconselha a ouvir a Rádio Mira prestigie o que é nosso José Távora ah grande fadista muito obrigada muito obrigada e acho que ele tem toda a razão temos que prestigiar o que é nosso e ouçamos todos a Rádio Mira exatamente ponto PT ponto PT o José Fernandes Castro que eu não podia deixar de dizer portanto ele diz que tentei comprar uma máscara para o carnaval e só me venderam os elásticos sou mesmo feia oh José isso não é novidade para ninguém mas está certo grande José Fernandes Castro eu me perdoem todos os outros mas não conheço mais ninguém com esta paixão pelo fado como o José Fernandes Castro sem dúvida nenhuma ele diz paixões tem muitas religião é só o fado grande abraço José Fernandes amigo veríssimo diga-me amigo José José não José está do outro lado o Tomás de Pauzeiro está por ali a fazer o aquecimento nos dedos porque ele daqui a pouquinho vai nos tocar e uma guitarrada como ele sabe está para eu dizer amigo veríssimo não sei se tem alguma questão a colocar aqui à nossa convidada de hoje a questão que ele tinha a propor já o José Fernandes Castro se dispôs que era para ver a diferença entre o o fado lá e cá não é? como foi depois pronto então está satisfeito a Júlia há pouquinho diz que onde tem ido cantar são sempre as pessoas que a vêm procurar toda a forma tem as pessoas pronto quem organiza o espetáculo quem organiza claro exato toda a forma deve ter um contacto tem um contacto com certeza claro onde eu quero chegar é como é que como é que as pessoas que organizam Noites de Fado e outras coisas podem entrar em contacto nas redes sociais por exemplo tem uma página de Facebook Júlia Silva é uma maravilha é por isso é que eu digo antigamente que não havia nada disto as pessoas tinham mesmo que sei lá dizendo um termo mais popular esgravatar para poderem agora é mais fácil agora as redes sociais facilitam-nos um bocadinho a vida as pessoas pronto a gente de vez em quando publica um vídeo publica um cartaz de um espetáculo e as pessoas vão vendo e vão e vão e vão nos convidando assim o que é muito bom o que é muito bom Costuma fazer espetáculos solidários também? Também 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 porque não porque estamos todos hoje para os outros amanhã para nós temos que pensar sempre nisso não é? Exatamente os parabéns também por isso não mas é mesmo assim é isso mesmo 22 horas quase em ponto faltam alguns segundinhos Veríssimo vamos passar mais um tema da Júlia Silva vamos silencio das palavras pode ser? Pode ser com letra e música de Nel Garcia exatamente um do Porto também com quem eu gravei quatro CDs e portanto que tem também um valor inestimável a meu ver que é um grande ele toca viola não toca guitarra mas é um grande músico um grande compositor que eu aprecio muito e que também me ensinou muito portanto um beijinho não sei se ele não está a ouvir ou se alguém lhe vai dizer mas um grande beijinho para o Nel Garcia Ok vamos ouvir então vamos ficar então em silêncio para ouvir o silêncio das palavras Mais Rádio Mais Música Mais Informação Rádio Mira A Rádio dos Grandes Inventos Não fales olha-me nos olhos não digas para o mundo não saber que o nosso querer é mais forte que a palavra amor olha-me nos olhos para só eu entender o verde é tão verde luz do teu olhar ribeira com sede dozura do mar Oh mundo louco tão longe e tão perto um do outro devemos de nos encontrar não fales olha-me nos olhos não digas para o mundo não saber que o nosso querer é mais forte que a palavra amor olha-me nos olhos para só eu entender silêncio ilusão gelado é calor o inverno é verão o negro tem cor basta os teus modos para enfrentar tudo e todos e deixar vencer o amor não fales olha-me nos olhos não digas para o mundo não saber que o nosso querer é mais forte que a palavra amor olha-me nos olhos para só eu entender meu amor meu amor meu amor meu amor então que tal veríssimo lendo lendo sem dúvida uma balada lindíssima sim senhora uma letra lindíssima e música lindíssima sem dúvida afinal Nélio Garcia é um grande compositor é um grande compositor e eu acho que o Zé aliás sendo ele que escolheu este tema para passar ou um dos temas que ele escolheu com certeza que o aprecia também e tem razões para isso lá no fundinho mas agora mais alto temos também uma bela guitarrada do nosso querido amigo Armino Fernandes não é veríssimo vamos ouvir só um bocadinho Isto para dar um cheirinho de realmente o que é que se vai passar agora a seguir no estúdio que a Júlia com certeza não se vai importar que este nosso jovem músico Tomás Palzeiro faça ali uma habilidade das dele à guitarra estou muito curiosa de eu ouvir ele está um pouco nervoso mas não há razões para isso ele diz que está cansado mas faz parte daqui a pouco já vais dormir deixa lá então quando quiseres é teu o micro tens que falar um bocadinho mais bem vou tocar o lá menor do outro parede então força aí força então Amém. 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 Excelente. Excelente. Excelente, Tomás. Muito bem. Muito bom. Eu só tenho a pedir desculpa porque dei o nome de Julia Silva ao Tomás quando ela estava na imagem. Ah. Faz mal. Toda a gente viu que não era assim. Foi. Como foi assim... Improvisado. 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 Portanto... Exatamente. Era isso mesmo que eu queria dizer. Mas os direitos é mesmo isto. Os direitos é mesmo isto. Não é? Exatamente. o José Fernandes Castro diz bravo Tomás de Pauzeiro, obrifado obrifado eu traduzo-te, obrigado mas na boca de um fadista o José Távora diz também que esse menino Tomás de Pauzeiro que já o assisti, se quiser e persistir, vai ser um grande guitarrista de fados de Coimbra força Tomás, vai firme que chegas lá, sou teu fã portanto, se quiser dizer alguma coisa para o José Távora A Maria Mateus aplaude, portanto também esteja aqui uma fã 22 horas, 10 minutos, estamos na reta final há muito fado para passar toda a forma, eu quero também já agora aproveitar para dizer aos nossos ouvintes que a Júlia tem muito mais fados, tem algumas dezenas de fados que os pode ouvir sempre que queira na Rádio Mira, portanto em www.radiomira.pt clica no botãozinho pedidos de música escreve lá Júlia Silva e estão lá todos os fados da Júlia que passarão segundo a sua escolha imediatamente a seguir ao tema que a Rádio estiver a passar a qualquer hora do dia ou da noite isso é muito bom não os vamos passar hoje todos aqui mas a qualquer hora do dia ou da noite pode ouvi-los não tem problema nenhum a Suane Benâncio Ribeiro envia um grande beijinho à minha Júlia diz ela ai a Suane eu nem tenho palavras de onde é que ela nos está a escutar a Suane? de Paris de Paris boa noite de Paris boa noite Suane boa noite de Paris tu és o máximo és a maior já falámos para a semana não estou a pequenos espera aí por mim vamos oferecer mais um tema aos nossos ouvintes eu peço que fiquem mais uns minutinhos eu sei que tem um um bocadinho de caminho ainda longo para chegar até casa mas é mesmo só mais uns minutinhos não é Veríssimo? sim e o que é que vamos então passar a seguir? vamos ouvir os buzios com a letra e música de Jorge Fernando então vamos lá vi a solidão da prece num olhar triste como se os seus olhos fossem as portas do pranto sinal da cruz que persiste nos dedos contra o quebranto e os buzios que a velha lançava sobre o velho manto às pretas está um grande amor mas guarda segredo vazio tens o teu coração na ponta do medo vê como os buzios caíram virados para o norte pois eu vou mexer no destino vou mudar-te a sorte pois eu vou mexer no destino não vou mudar-te a sorte e um desespero intenso na sua voz quarto cheirava a incenso mais uns quantos pós a velha agitava um lenço dobrou deu-lhe dois nós e o seu pai de santo falou usando-lhe a voz as pretas está um grande amor mas guarda segredo vazio tens o teu coração na ponta do medo vê como os buzios caíram virados para o norte pois eu vou mexer no destino vou mudar-te a sorte pois eu vou mexer no destino vou mudar-te a sorte às pretas está um grande amor mas guarda segredo vazio tens o teu coração na ponta do medo vê como os buzios caíram virados para o norte pois eu vou mexer no destino vou mudar-te a sorte pois eu vou mexer no destino vou mudar-te a sorte Buzios foi o que acabámos de ouvir na voz da Júlia Silva nossa convidada de hoje em mais uma emissão de Fado à Sexta e a dois a quinze dias cá estaremos Júlia estamos mesmo na reta final não a vamos incomodar entre aspas eu sei que está aí com todo o prazer mas também portanto tem uma viagem ainda a fazer em jeito de despedida ainda vamos mais um e lhe peço para que nos deixe passar mais um fadinho toda a forma vão passar mais depois mas eu já digo aonde não no Facebook mas sim na página oficial da Rádio Mira em jeito de despedida quer deixar uma mensagem sei lá para aqueles fadistas mais novos que estão a começar agora assim como este Guida Rista temos aqui por exemplo claro claro uma mensagem é sempre muito importante as mensagens de pessoas como nós costumamos dizer já são muitos anos a virar frangos se é isso que tu pretendes e porque não falar diretamente para ele que serve para os outros uma vez que ele está aqui ao pé de mim se pretendes seguir não penses que são tudo rosas porque não são há muitos espinhos no meio temos que lutar muito é uma luta constante por tudo e por todos e há uma coisa que é muito importante acima de todas as outras tens que gostar mesmo porque vais ter momentos que vais dizer assim isto é muitas contradições não se tu gostares tu consegues isso é o essencial é gostar e ter vontade se gostares consegues isso garanto o teu porque eu também muitas vezes dizia assim há tanta gente aí a cantar porque é que agora vou eu também agora meter o bodelho vou aí cantar para quê todos nós temos o nosso lugar quando fazemos com respeito aquilo que quando fazemos aquilo que gostamos e com respeito é meio caminho andado se tu respeitares aquilo que fazes respeitares-te a ti próprio para poderes respeitar depois os outros vais ver pensa nisto que eu te estou a dizer vais ver que vais conseguir força aí e para todos os outros jovens que cantem que toquem força o fado é a nossa bandeira é a nossa moeda é aquilo que nos identifica como música em todo lado do mundo em qualquer lado do mundo se ouvirmos falar de música portuguesa é de fado que falamos não é existe o folclore mas o folclore há nos outros países também e o fado é nosso é nosso portanto força força aí com essa juventude eu fico cheinha mas cheinha de contentamento quando vejo jovens como tu e outros a tocar ou a cantar porque digo assim pronto o fado não vai morrer não é? ou veio ou veio um tempo em que a gente dizia é pá ninguém canta faz é uma canção de velhos e agora não agora desabruxou e ainda bem há pessoas que dizem o fado está na moda eu não gosto desse termo da moda porque a moda passa as modas passam as modas passam e eu não gostaria que o fado fosse uma moda eu gostaria que o fado fosse uma coisa que veio para ficar mas é não é? eu também acho que sim está mais que enraizado portanto força aí todos os jovens muito obrigada a todos por gostarem de fado têm bom gosto têm bom gosto é realmente uma canção de sentimentos que tem que ser divulgada em todo lado porque não há é único no mundo é único esta palavra saudade que está tão expressa no tema fado esta palavra saudade é da Simón de Oliveira não é? também também mas mas pronto olha e agora queria-me despedir de todos os ouvintes não? só uma coisinha o José Távora sim diz-te parabéns Dona Júlia tem uma voz muito bonita muito obrigada José Távora obrigada por nos estar aqui a ouvir por ser assíduo da Rádio Mira e por gostar de fado e nunca se sabe quando é que convida para ir ao Brasil cantar por exemplo porque não porque não vamos a isso José Távora fica no ar fica no ar portanto a Júlia está disponível para ir cantar fado aí ao Brasil o que disse também vai e eu também vou vamos todos vamos todos olha aluguei um autocarro caminhão exatamente nós temos mais um tema pelo menos aqui em direto pronto então vou-me despedir dos ouvintes muito obrigada mais uma vez foi um prazer enorme muito obrigada Jorge e o senhor Veríssimo também não é? por me receberem assim tão bem obrigado ao Zé por me por me dar a conhecer esta rádio também e por me dizer que eu não me arrepender de vir aqui o que é uma verdade obrigada Zé um beijinho e volta depressa como dizia o outro volta que estás perdoado mas tu não precisas que te perdoem não precisas que te perdoem portanto volta nós estamos todos à tua espera faz aqui muita falta ao FAD e a todos nós e àqueles que são teus amigos e tu sabes quem são por isso obrigada a todos e até sempre e disponham sempre que eu puder não há problema nenhum e eu estou aqui para isso muito obrigada a todos Amigo Veríssimo em jeito de despedida também para o nosso auditório não há assim grande coisa a dizer só quero agradecer as palavras da Júlia em relação ao Tomás e a toda a juventude foram umas palavras bonitas umas palavras sábias umas palavras de quem já conhece e tem já um percurso feito no FAD e é claro que o Tomás ouvi isso e eu tenho a certeza que ele gosta e é bom que ele ouça sempre as pessoas que já têm um percurso que ouçam partilhar as experiências e para lhe dizer exatamente isso que isso não é tudo rosas tem muitos espinhos também pronto eu agradeço a Júlia não imaginava um dia ter lá aqui vê-la aqui no estúdio da Rádio Mira muito obrigada pronto mas é assim a vida é assim as coisas acontecem muito obrigado por estar aqui obrigado a eu foi um prazer e vale a pena dizer que tem uma voz lindíssima porque já o tinha dito obrigado também pelo seu GPS meu GPS uma expressão nova para mim tem cara de ser boa pessoa pensei que ia dizer que tem mesmo cara de GPS isso já não é verdade tem cara de ser boa pessoa e nós não nos conhecemos pessoalmente mas pronto e pronto obrigado por estarem cá obrigado a eu obrigado a eu obrigado aos nossos ouvintes e voltem para a semana dois a quinze dias não é Jorge é dois a quinze dias desconfortante sabe quais que era sexta a sexta dois a quinze dias é dois a quinze dias é isso o José Fernandes Castro envia ainda um ramo de beijos para a Júlia ai que bom e também saudações de amizade para todos tinha-me esquecido de agradecer ao Tomás de ter vindo aqui imagina ainda vai a tempo a gente ainda daqui um bocadinho de conversa vamos ali fora e já conversa a Carla lá fora está frio a Carla Dias boa noite para a Carla Dias diz que orgulho sem palavras boa noite Carla Carla boa noite estou a trocar tudo e me cuidar e já agora já leva aí o rapaz ah ok pronto era para perceber um pouquinho o orgulho sem palavras é para o Tomás um grande abraço aí também para casa para os pais do Tomás Júlia mais uma vez muito obrigado obrigado a eu estar aqui connosco nesta sexta-feira nesta emissão de fado à sexta foi um gosto desejo-me uma boa viagem de regresso obrigada amigos ouvintes obrigado por terem estado desse lado também ainda vamos aqui no facebook ter mais um tema com a letra de Júlia Silva penas e música de quem veríssimo música de Júlia Silva exatamente a letra a letra a letra a letra a letra a letra a música não disse música então enganei-me portanto a letra de Júlia Silva e a música de António Barberinho Barberinho exatamente é com precisamente esse tema que vamos terminar esta emissão realçar o fado porto no facebook depois para continuar a ouvir a Júlia é simples www.radiomira.pt e poderá ainda ouvir quem vai ao fado na voz da Júlia sonhos tudo me dói e depois é só ir lá aquele botãozinho e escolher fiquem bem tenham um bom fim de semana um excelente carnaval divirtam-se mas com juízo porque é mesmo assim porque hoje em dia não é preciso muito para haver acidentes portanto divirtam-se com juízo e façam o favor de ser felizes como dizia o nosso saudoso alguém se lembra? Solado Raul Solado exatamente continuação de uma muito boa noite e ficamos então com penas na voz da Júlia da Júlia Silva que teimam viver comigo ocupam o meu espaço envolvendo-me no maço se calhar é por castigo ocupam o meu espaço envolvendo-me num laço se calhar é por castigo tempestades desvairadas trazem-me apenas molhadas de um peranto amargo e sozinho passeiam na minha vida fazendo dela sofrida e prosseguem seu caminho passeiam na minha vida fazendo dela sofrida e prosseguem seu caminho são penas soltas ao vento que sofrem sem o lamento atravessando o marés vegueiam desnorteadas e depois estenuadas veem cair a meus pés e num soluço magoado escrevem-me este faldo que me pedem para cantar são penas da minha vida vida que vivo sentida vida que vivo a sonhar são penas da minha vida vida que vivo sentida vida que vivo a sonhar sapataria sapataria selin encontra centenas de modelos para todos os gostos numa área de 800 metros quadrados percorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado a seu gosto ao melhor preço e com a melhor qualidade a sapataria selin tem sempre calçado nacional porque com a melhor mor a